117 brasileiros já tem vaga garantida nas disputas paralímpicas de Londres, que serão entre os dias 29 de agosto e 9 de setembro. De acordo com o Ministério do Esporte, esse número deve aumentar. A meta neste ano é prezar mais a qualidade do que a quantidade. O país já está qualificado em 15 modalidades. Além disso, o Brasil ainda tem chances de mais vagas na esgrima, tiro com arco, halterofilismo e tênis em cadeira de rodas.